Uma das grandes questões com o quaterno, que é interessante, é que quaternos eu consigo multiplicar. Eu consigo multiplicar dois quaternos. Aí é um ponto que eu quero atiçar um pouco a curiosidade de vocês, que é o seguinte. Se você pega dois vetores, um vetor A e um vetor B, o que acontece com o aluno em geometria analítica se ele escrever isso aqui na prova? O que acontece com o aluno? Você multiplica vetor? Você confia em uma álgebra de caras que você nem consegue multiplicar? Por que você chama álgebra vetorial, então? Você não consegue multiplicar os caras? O que o pessoal fala pra você é o seguinte. Vetor, a gente só faz duas operações de produto. Que são produto escalar e produto vetorial. Produto vetorial pior ainda, por quê? É uma operação que tem que ter sentido arbitrado. Não dá pra fazê-la de qualquer jeito. Se não valer a regra da mão direita, tá tudo errado. Meu, eu confio menos ainda em algo que tem que ser arbitrado, tá? Por que que não é regra da mão esquerda? Por que que tem que ser regra da mão direita, certo? Bem, isso teve uma origem histórica, tá? Lembre-se bem. Quaternos foram criados antes de vetores como a gente conhece vetores hoje. A gente conhece vetores hoje do final do século XIX. Então, quaternos é antes. O que é interessante você ter? O interessante é você... E a operação que me interessa aqui da álgebra de quaternos, o principal é multiplicação de quaternos. Ou seja, a multiplicação de quaternos é definida na álgebra de quaternos. Multiplicação de vetores não é definida na álgebra vetorial. Você não consegue multiplicar vetores. Agora, quaternos você consegue multiplicar. Vamos multiplicar dois quaternos, então. Vou pegar qualquer quaterno Q e P pertencente ao conjunto dos quaternos. Vou fazer Q multiplicado por P. O que eu faço? Pego a parte escalar do primeiro quaterno, a parte vetorial, multiplico pela parte escalar e a parte vetorial do segundo quaterno. Um exercício para casa. Faça isso explicitamente. Abra isso. Ou seja, escreva Q₀ mais Q₁I mais Q₂J mais Q₃K multiplicado por P₀ mais P₁I mais P₂J mais P₃K. Multiplique todo mundo. Use as relações fundamentais de quaterno. I² igual a J² igual a I, JK igual a menos 1. E aquelas outras relações ali que você tem para ter o fechamento da álgebra. As relações fundamentais você vai ter que usar. Use elas no exercício para casa. Para você treinar, para você entender, tentar entender isso melhor. Faça isso aqui explicitamente. Dica que eu te dou. Use o resultado que você conhece hoje de produto escalar e produto vetorial. O que é? A parte escalar vetorial do quaterno Q é quem? Q₁, Q₂, Q₃. O que é a parte vetorial do quaterno P? P₁, P₂, P₃. Hoje, você sabe que se você pegar o vetor Q, produto escalar, com o vetor P, isso aqui é um produto interno que você faz entre um e o outro. Você calcula a projeção do vetor Q no vetor P. Como que é isso pela definição que você já sabe hoje? Seria Q₁, P₁ mais Q₂, P₂ mais Q₃, P₃. Isso você sabe. Você tem isso definido. Mais uma vez, como o Hamilton fez isso, ele não tinha isso. Você sabe também que o Q, produto vetorial P, seria um determinante de IJK. Esse IJK não tem nada a ver com o IJK dessa parte imaginária, da parte imaginária do quaterno, da parte vetorial do quaterno, que tem a parte, os números imaginários IJK. Determinante de Q₁, Q₁, Q₂, Q₃, P₁, P₂, P₃. Então, você também tem esse resultado aqui. Quando você multiplicar esses caras, principalmente, em casa, você vai enxergar nessa multiplicação, esta operação e essa operação, nas expressões que você vai fazer. Eu não faço ali na louça, porque demanda bastante tempo. Fica no resultado final, vocês podem fazer isso em casa, até para estudar e assimilar melhor isso daí. Aconselho, friamente, você fazer isso em casa. Então, assim, o exercício para casa mostra que Q multiplicado pelo quaterno P é igual parte escalar do quaterno Q multiplicado pela parte escalar do quaterno P menos Q, produto escalar com P, mais Q₀ multiplicado pela parte vetorial do quaterno P, mais P₀ multiplicado pela parte vetorial do quaterno Q, mais Q, produto vetorial P, certo? Este é o resultado do produto de dois quaternos. Isso daqui é fantástico. Por que é fantástico? Produto de dois quaternos tem a unificação de dois conceitos, que a vida inteira você aprendeu, coisas separadas. Produto escalar, produto vetorial. Produto de dois quaternos envolve o quê? A unificação de produto escalar e produto vetorial. Você tem uma parte escalar do quaterno, que é essa e essa. Essa aqui é a parte escalar do quaterno. Então, na parte escalar do quaterno, você tem Q₀, P₀ menos o produto escalar de Q com P. E na parte vetorial do quaterno, você tem quem? Você tem esses outros caras aqui. Aqui, você tem esses outros caras aqui. Você tem Q₀, P mais P₀, Q mais Q, produto vetorial com P. Que há uma unificação entre produto escalar e produto vetorial na anotação que a gente tem hoje. Importante você ter também uma noção, uma ideia, que esse símbolo de produto escalar e produto vetorial, isso aqui foi feito, foi popularizado por um cara chamado Gibbs. Na virada do século XIX e do século XX, Gibbs dava aula de álgebra nos Estados Unidos. E ele tinha umas notas de aula que se tornou um livro. Isso popularizou muito rápido. Nesta época, tinha muito trabalho de eletromagnetismo, de Maxwell. Um dos alunos do Maxwell foi o cara que criou essa regra de mão direita na hora de fazer produto vetorial. Porque nessa época aí, outros caras estavam trabalhando com ideia de hipercomplexos, ideia de auge para envolver o hipercomplexo. Dois caras importantes, um chamado Grasman, um alemão chamado Grasman, e outro cara chamado Clifford. O Clifford foi além, bastante além, porque o Clifford começou a trabalhar com hipercomplexos, com N partes imaginárias e com um conceito muito legal, um conceito de multivetor. E criando uma estrutura geométrica, uma estrutura algébrica com uma álgebra bem bonita. Com a pena que Clifford morreu muito jovem. O trabalho do Clifford ficou bem inconclusivo. No final do século XIX, tinha um debate muito grande entre aqueles que achavam que as aplicações, coisas mais de aplicação mais físicas, deveriam ser descritas usando esse tipo de álgebra, esse tipo de informação, e a vertente, que não, tinha que ser algo mais regra de mão de isso, separando a ideia de produto escalar e produto vetorial, ou seja, trabalhando com quaternos puros e entendendo quaternos puros, olhando esse lado, não olhando esse lado. Certo? Bem, não preciso te dizer que o IJK, que se conhece hoje, que eu coloquei lá na nossa primeira aula, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 0, 1, vem de onde? Da ideia de quaterno puro. Certo? Você entende aqueles três caras, que são as partes imaginárias do quaterno, como sendo um cara no R3. Escrevendo um cara no R3. Só que, teve um problema. Teve definição, essas definições aqui, tiveram que aparecer. Porque quando o Hamilton fez isso, ele não escreveu dessa forma. Como é que ele escreveu com ponto e cruzinha? Se o ponto e cruzinha só apareceu depois de 60 anos. Criou-se uma ótima em cima disso aí. Não preciso te dizer que vertente perdeu a briga. Quaternos. O pessoal de quaternos perdeu a briga. Quem perdeu? Engenharia. Claro que nós não vamos chegar e vamos reinventar, não é? Não é isso. Até porque, toda vez que você fala de quaternos, pra quem já tá com a cabeça no R3, acha isso aqui uma pura viagem, abstração. Não é. Aqui, as coisas são um pouco mais abstratas. Talvez. Mas são muito mais, com relações muito mais consistentes do que aqui. Tá? Do que aqui. Então, uma das belezas da multiplicação de quaternos é isso. Ter uma unificação entre produto escalar e produto vetorial. E produto escalar e produto vetorial aparecem naturalmente quando você opera quaternos. Quando o Hamilton fez isso, ele escreveu esse R, um quaterno R, que é um quaterno Q, multiplicado por P, a partir de uma abordagem matricial. Matricial. Em vez de chegar nessas expressões, ele chegou multiplicado os quaternos R e P, pra dar um novo quaterno R, equivale a você fazer essa operação matricial. Diga-se de passagem, bem mais, com um apelo muito mais computacional multiplicar dois quaternos com essa matriz, com essa abordagem, do que com essas duas aqui, tendo que usar produto escalar, uma das partes dos termos, da parte escalar deles, e produto vetorial. Tá? Produto vetorial. Então, essa é a multiplicação explícita de dois quaternos. Também é interessante você ver que quaternos, eles são associativos. Se você tiver a multiplicação de um quaterno Q por um quaterno P por um quaterno W, tanto faz você multiplicar Q por P, como P é associativo. Infelizmente, quase nunca é comutativo. Ele não comuta em multiplicação. Por quê? Porque dentro dele tem um produto vetorial. Tá? Então, ele não comuta em multiplicação. Se ele comutasse em multiplicação, ele também seria um corpo, certo? Em matemática, poderia ser um corpo. Não é isso que acontece. Ele não comuta em multiplicação. Então, quase sempre, se você fizer Q multiplicado por P, é diferente de você fazer P multiplicado por Q. O que é interessante você perceber é que os quaternos formam um excelente operador de rotações no R3, que é o que a gente vai ver agora. O que é 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 o que